Quem observa o Atlético na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro deste ano, com 22 pontos conquistados após 18 rodadas passadas, nem imagina as dificuldades que o time passou nesse mesmo período da competição no ano passado. Em 2010, após 18 rodadas, o Atlético era apenas o 19º colocado com 14 pontos, e a evolução do time de um ano para o outro anima os jogadores. A gente sabe que ano passado foi complicado, a gente passou praticamente o campeonato quase que todo na zona de rebaixamento, e virar esse turno aí fora da zona já é, para nós, um grande resultado. Então a gente espera manter isso aí, não só ficar bastante tempo fora da zona, como terminar o campeonato também fora dela para nos mantermos. E uma explicação para o bom desempenho do Atlético neste ano pode estar na defesa, que é a quinta menos vazada do Campeonato Brasileiro. Também é importante esse equilíbrio defensivo, sinal que não só ali do meio para trás, mas lá na frente também está ajudando na marcação. Então fica fácil lá atrás para a defesa, e é bom viver esse momento, a zaga não tomar poucos gols, é que está dando esse equilíbrio aí na competição, principalmente nos últimos jogos. E se tudo está dando certo para o Atlético até agora, é bom que os jogadores estejam precavidos, porque o pior do brasileirão está por vir. É complicado o campeonato todo, mas a gente sabe que no segundo turno as coisas vão definir, quem vai brigar por título, quem vai brigar por rebaixamento, e as coisas começam a ficar complicadas, principalmente por time considerado pequeno, que a gente sabe que a arbitragem também praticamente ajuda os grandes. Mas vamos tentar manter esse equilíbrio aí até o final da competição. Obrigado. 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 Obrigado.